Você que está precisando engajar o seu conteúdo e não sabe como fazer mais, não tem mais ideia, não consegue sair do lugar e não consegue encontrar boas sugestões, eu vou te dar aqui 10 ideias para você, porque no outro vídeo eu já dei mais 10 ideias. Então, juntando os dois, você tem 20 ideias de conteúdo que engajam. Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e o que eu mais gosto de fazer é criar conteúdo. Então, todas as sugestões que eu vou te dar aqui, eu vou deixar no mapa mental e você vai receber 20 ideias de conteúdo que engajam. Coloquei 3 nichos diferentes para você ver que você pode utilizar isso de diversas formas diferentes e com certeza essas 20 ideias que você tem em mãos agora, você tem aí muitas outras ideias vindo, além dessas aí, quando você vai olhando e vai pensando melhor em como funciona essa questão da criação do conteúdo. Então, vamos lá que eu vou te passar mais 10 ideias e se você perdeu o outro vídeo com as outras 10 ideias, dá uma olhada aqui em cima que vai aparecer um card para você assistir depois desse vídeo aqui, beleza? Então, vamos lá! Se você por acaso ainda não assistiu o vídeo anterior, eu falei 3 nichos diferentes com todas essas ideias que eu passei. Eu falei sobre a área pet, falei sobre academia e dentistas. Se você é de outras áreas, se você trabalha com outros nichos, coloque aqui nos comentários o nicho que você trabalha e quem sabe nos próximos vídeos eu faça um bem relacionado ao nicho que você trabalha e aí facilita muito mais para você enxergar como criar um bom conteúdo, como fazer várias estratégias de marketing. Só quero te lembrar que o mapa mental de todas as 20 ideias vão estar no link da descrição aqui para você baixar gratuitamente, sem e-mail, sem nada, tá? Então, você pode abrir e pode olhar tudo. Eu não deixei tudo aberto aqui para não entregar tudo aqui já de uma vez ou você sair do vídeo achando que já vai saber tudo e está tudo certo, tá? Então, vamos aos poucos aqui, onde você consegue entender cada conceito e cada função de criar o conteúdo baseado nessas ideias que eu vou te passar. Então, vamos lá. Começando com jogos. Você criar baseado em jogos. Como você faria isso? Para o nicho pet, academia e dentista, você vai trabalhar no seguinte. Você pode fazer uma cruzadinha com palavras do nicho. Então, assim, você já deve ter visto aí no Instagram, no Facebook, que é muito comum. O pessoal faz uma cruzadinha e coloca lá umas quatro palavras relacionadas ao nicho e a pessoa tem que procurar ali. E aí você pode fazer assim, mas com questão de engajamento. Porque quanto mais pessoas vão comentando nos posts, mais engajamento você tem. Então, você coloca ali umas quatro, cinco palavras e coloca assim. Desafio você a encontrar as quatro palavras sobre o seu pet. Ou desafio você a encontrar quatro palavras de motivação sobre a academia. Te desafio a encontrar quatro palavras sobre os seus dentes. Então, você consegue fazer uma brincadeira ali com as pessoas e elas vão ter um engajamento muito grande. Porque muita gente vai responder, vai procurar, vai marcar a pessoa para procurar também. E isso vai ser legal. Você fazer quiz também. Algumas perguntas sobre o seu próprio nicho na pessoa que segue você. E aí você pode oferecer algum desconto, algum prêmio. Fazer algo de brincadeira mesmo para as pessoas se motivarem a responder. Você fazer adivinhações também, é legal você trabalhar com esse tipo de situação aí dentro do seu conteúdo. Você pode fazer sobre indique um amigo. Algumas brincadeiras também de indique um amigo que ama pets, que ama cachorro. Um amigo que tem mais de três cachorros. Alguma coisa nesse sentido. Academia. Indique um amigo que é muito motivado na academia. Que vai todos os dias na academia. Ou algo assim. No dentista você pode colocar, indique um amigo que nunca falta ao dentista. Que nunca deixa de fazer os seus procedimentos. E aí isso motiva também a pessoa a achar graça daquele post e indicar o amigo deles. E isso traz um engajamento bem alto. E faz também os amigos deles seguirem você. Então isso é muito bom na hora de você publicar. Aí uma outra ideia aqui. Marque um amigo que precisa ter um cachorro. Marque um amigo que precisa fazer exercício. Marque um amigo que tem um sorriso lindo. Tudo isso vai motivar. Você só não pode fazer aquelas brincadeiras meio de mau gosto. Sabe? Colocar uma figurinha lá de um dente amarelo. E coloca assim. Ah, marque seu amigo que tem um dente amarelo. Colocar uma pessoa muito magra. E colocar lá. Marque um amigo que nunca fez exercício na vida. Ou uma pessoa muito gorda. E falar que marque seu amigo que precisa de exercício. Isso aí pega mal. Não é legal de você fazer. E você não vai motivar a pessoa a marcar um amigo dela. Então toma muito cuidado com isso. Outra ideia é você utilizar hacks. Hacks são atalhos para você fazer alguma coisa. Então esse tipo de conteúdo também ajuda bastante. Porque as pessoas gostam muito de ter atalhos na vida. De arrumar algum meio de fazer alguma coisa de uma forma fácil. Então você pode mostrar, por exemplo, como ensinar o seu cachorro a dar a pata. É um atalho. É algo prático e simples. Que pode ajudar a pessoa a brincar com o pet dela. Passar um tempo com o pet. Vitaminas detox para desinchar. Você pode fazer como deixar os seus dentes mais brancos. Então você dá alguns atalhos, algumas dicas práticas para essas pessoas elas terem em mãos. É algo bem simples para elas fazerem no dia a dia relacionado ao nicho. Antes e depois. Isso é muito comum. E o que eu quero falar aqui também é que na área da medicina. Que era proibido fazer isso nas redes sociais. Atualmente eles estão já em processo de aprovar isso nas redes sociais. E poder usar o antes e depois. É algo que você costuma ver muito aí nas redes sociais. E é algo que funciona muito. Por isso que as pessoas colocam muito. Então nessas áreas você poderia colocar um pet que foi resgatado na rua. E depois de um dono que cuidou por seis meses. Isso é algo bem motivacional. Antes de entrar na academia e depois de seis meses. Você pode mostrar uma pessoa comum. Que entrou na academia. Fez os exercícios certos. De acordo com o personal que fez. Que atendeu ela. Que pode ser até você no caso. E que ele chegou até uns seis meses. E estava com um corpo muito bom. Se eu mostrar na área do dentista. Uma pessoa antes de usar o aparelho e depois. Isso motiva muito as pessoas a irem até você. E fazer o processo. Você trabalhar com listas. Olha, quem não gosta de uma lista? Vamos falar, né? Quem não gosta de ver uma lista lá de 30 coisas. Que você pode fazer para ser feliz. Ou você quer fazer todas as 30 para testar. Simplesmente para testar. E ver se realmente funciona. E se é legal. E isso acaba motivando bastante. Então, você faz um checklist para cuidados semanais com o seu gato. Por exemplo. Um checklist de alimentos low carb. Para você utilizar durante a semana. Um checklist de alimentos que combatem o mau hálito. Tudo isso ajuda muito no seu engajamento. As pessoas vão salvar essa lista. E vão utilizar no dia a dia. Você vai utilizar dicas também. Dicas simples e práticas. Então, o que seria? Dicas de como dar banho no seu pet. Dicas de como ganhar massa muscular mais rápido. Dicas de como fazer uma limpeza mais eficiente no seu dente. Então, assim. São coisas do dia a dia. Que a pessoa tem dúvidas. Ela tem problemas em fazer. E você pode ser a pessoa que vai ajudar ela. E quando você motiva ela de uma forma bem simples. Você consegue cativar essa pessoa. A ela acompanhar você. E ir até o seu local. Então, isso realmente vale muito a pena utilizar nas redes sociais. Nostalgia. Nostalgia é um tipo de conteúdo que viraliza. Que funciona muito bem. Porque são coisas que mexem com as emoções das pessoas. Mexem com as lembranças. E isso realmente as pessoas adoram compartilhar. Adoram enviar para as famílias. Adoram enviar para os amigos. E esse tipo de conteúdo realmente é riquíssimo. Quando você quer engajamento. Como seria? Vídeos e fotos de cães e gatos filhotes. E aí você pode colocar. Lembra quando o seu cão era filhote? Como era quando o seu cão era filhote? Às vezes a pessoa tem um cão de 15 anos. Como eu tenho aqui hoje. E isso vai fazer você lembrar de 15 anos atrás. Vai fazer você lembrar de fotos e momentos com o seu cão. Então isso motiva muito. É muito legal. Você lembrar de quando a pessoa não fazia exercícios. Então às vezes a pessoa era muito preguiçosa. Muito cansada. Tinha muita dor nas costas. E agora que ela faz exercício. Ela é uma pessoa bem mais motivada. Ela é uma pessoa mais animada. E isso ajudou muito ela na vida. E isso vai fazer ela também ficar motivada. Lembrar da época de escola. Quando as pessoas não tinham um belo sorriso. Ou quando as pessoas tinham um dente torto. E não sabia que podia colocar... E não sabia que podia colocar... Lembrar da época da escola quando a pessoa não tinha um belo sorriso. Então assim, quando a pessoa é adolescente e ela tem os dentes mais tortos. Ou um sorriso que ela não gostava muito. Que ela tinha vergonha. Que geralmente na adolescência todo mundo fica assim, né? Lembrar da pessoa que quando ela tinha isso, ela não era motivada, não era feliz. E depois ela colocou o aparelho e ela ficou muito bem. A autoestima dela melhorou. Então tudo isso você pode trabalhar em um post utilizando essa técnica da nostalgia. Uma outra dica. Perguntas. Perguntas também são essenciais. Porque assim, as perguntas, elas... Sempre quando você vê uma pergunta, mentalmente você já responde. Então quando você faz uma pergunta ali nas redes sociais, geralmente a pessoa quer responder para ela fazer parte daquilo. Para ela ver as outras respostas das outras pessoas. E sempre... Esse tipo de post é algo que a pessoa sempre olha os comentários e ela quer participar. Então isso é muito comum. Então pergunte o nome do seu pet. Quantos pets a pessoa tem em casa. Ou perguntar quantos quilos ela quer perder. Como que é a alimentação dela. Qual tipo de... Qual alimento que ela nunca deixa de tirar da dieta. Qual alimento que ela sofre para tirar da dieta. Então assim, tudo isso é legal de você utilizar. Pergunte se os filhos escovam os dentes. De um jeito certo, né? Se gostaria de colocar aparelho. Se o sonho do filho é colocar aparelho. Se realmente o filho quer ter um belo sorriso. Tudo isso é legal de você utilizar. Referências. Indicar páginas e famosos que amam animais. É legal porque as pessoas elas enxergam. Além de ver ali a bolha dela. Ela começa a ver famosas e pessoas que ela gosta. Que também amam os animais. Que também cuidam dos pets. Que também gostam de ficar com os pets. De passar um tempo com os pets. Você indicar páginas e famosos que falam sobre vida saudável. Também é interessante. Porque aí você influencia a pessoa. A acompanhar esse tipo de estilo de vida. E também ajuda muito na questão do dia a dia da pessoa. Ela acompanha uma pessoa que ela se motiva. E isso também melhora tanto no engajamento quanto na sua autoridade. Você indicar famosos que tem um belo sorriso que usam aparelho. Para você ter uma ideia. Quando eu era adolescente eu sempre quis colocar aparelho. Mas eu ficava com muita vergonha de usar aquele aparelho que aparecia muito. E não sabia se eu colocava. E eu fiquei enrolando por muito tempo. Quando eu fiz uns 20, 22 anos. Eu fui num dentista. E eu falei isso para ele. E ele fez o seguinte. Ele me mostrou um aparelho que era transparente na frente. Aqui na frente em cima. E que esse aparelho. As pessoas que eram famosas. Tipo Will Smith. E outros atores. Eles utilizavam. E as pessoas nem percebiam. E aí ele me mostrou que ainda o aparelho não era tão caro assim. Quando eu imaginava. E foi assim que eu fechei. E fiz esse aparelho com ele. Só porque ele me mostrou. Que os famosos utilizavam. E que era muito bom. E que funcionava muito bem. Então. Só de você fazer isso na sua rede social. Com certeza. Você vai colocar uma ideia na cabeça da pessoa. E ela vai ver que é possível. Agora vamos falar de entrevistas. Você trabalhar entrevistas com as pessoas. Você vê aí que no YouTube. No Instagram. Tem muitos cortes de podcasts. Tem muitos podcasts. Entrevistas com famosos. E tudo mais. Então. Busca por influenciadores no nicho pet. Fala com eles. Faz uma entrevista. Faz perguntas. Faz várias outras coisas. Busca adestradores. Veterinários. Tudo que é da área pet. Você pode colocar no seu conteúdo. E pode incentivar a pessoa. A sempre vir. E olhar o seu conteúdo. E ver que realmente. É um conteúdo bem rico. E com muita informação. Buscar por influenciadores. No nicho de academia. Você vê quem que é influente. Isso vai ajudar você a crescer também. Porque o influente. Vai aparecer no seu canal. Vai aparecer no meio de comunicação. Que você utiliza. E isso vai incentivar a pessoa. Também a seguir você. E também o influenciador. Buscar por pessoas famosas. Que tem um belo sorriso. Que cuidam constantemente. Então assim. Pesquisar também. Então assim. Se você é dentista. Pesquise. Alguns atores e atrizes. Que tinham um sorriso. Que não era muito legal. E que utilizou algum procedimento. E um procedimento que você queira vender. No caso né. E que você pode mostrar. Que aquilo realmente. Fez sentido para ela. Melhorou a autoestima dela. E aí se você. Puder buscar também. Não só atores e atrizes. Mas influenciadores. Que tem esse tipo de problema. Que passou por esse tipo de problema. E aí você chega nesse influenciador. Faz uma entrevista com ele. E fala para ele. Falar sobre autoestima. Sobre cuidado. Sobre essa parte de. Conseguir conversar com as pessoas. Conseguir sorrir na foto. Tudo isso. Vai fazer uma mudança. No mental da pessoa. Que está assistindo. E que está acompanhando. Do seu conteúdo. E por último. Sugestões. Além de você. Fazer todo esse conteúdo. Você também pode pedir. Sugestões para as pessoas. Isso também. Motiva as pessoas a comentar. E acompanhar o seu conteúdo. Então peça sugestões de nome. Para um novo pet. Peça sugestões de um alimento gostoso. Que não engorda. Sugestões de alguém. Que admira. Pelo sorriso. Então olha. Quem você admira. Que tem um belo sorriso. E aí você. Vai ter ideias. Para você utilizar. Nas outras coisas. Aqui que eu passei. Então tudo isso. Vai melhorar. O seu engajamento. Vai melhorar. O seu posicionamento. Vai melhorar. A sua autoridade. E com certeza. Vai trazer mais vendas. E mais clientes. Tudo isso. Vai complementar. Um com o outro. E vai te ajudar muito. Olha só. Como está lindo. O nosso mapa mental. Com muitas ideias. Muitas sugestões. Que com certeza. Vai fazer. O seu conteúdo. Ser outra coisa. Você nunca mais. Vai parar. De ter ideias. De conteúdo. E você vai ter constância. Nas redes sociais. Que também. Vai melhorar. Seu engajamento. Você vai ter. Qualidade de conteúdo. E tudo isso. Com certeza. Vai melhorar. Todo o seu posicionamento. E suas vendas. Como eu disse. Bom. Agora eu tenho certeza. Que você não vai ficar. Sem ideias. De conteúdo. Mas se você precisar. Dá uma olhada. Nas minhas playlists. Que tem mais conteúdo. Sobre conteúdo. Você vai aprender. Muita coisa. Sobre criação de conteúdo. Estratégias. Engajamento. Você vai aprender. Também sobre o WhatsApp. Sobre outras. Vertentes. Das redes sociais. Que você pode. Melhorar. Além do seu conteúdo. Então se inscreve. No meu canal. Para você não perder nada. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima.